Muita gente confunde direito autoral e propriedade industrial. E esse é um erro que você não pode cometer. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo. Olá, eu sou Henrique Mol, vivo, transpiro e empreendedorismo. Sou dono do grupo Encontre Sua Franquia. Tenho várias redes de franquias, como Aquazera, Encontre Sua Viagem. O meu papel é que você se torne um protagonista através do empreendedorismo. Então, conta comigo, inscreve aqui no canal, ative o sino, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. Dentro da propriedade intelectual, existe o direito autoral e a propriedade industrial. Para você entender a diferença entre as duas coisas, eu vou primeiro te explicar cada uma delas. Assim vai ficar mais claro saber o que você precisa registrar no INPI. Então, vamos lá? Direito autoral é um registro para criadores de obras intelectuais, como autores, artistas, compositores, cineastas, fotógrafos, designers, programadores de software e outras pessoas que produzem trabalhos criativos. O direito autoral protege os interesses desses criadores, dando a eles o direito exclusivo de controlar como suas obras vão ser usadas. E também ganhar dinheiro com esse uso. Então, por exemplo, se uma empresa quiser usar uma música em uma publicidade na TV, ela vai ter que pedir autorização e pagar pelo uso daquela música. Claro que nem sempre isso acontece. Tem muita gente que não paga, por exemplo, os direitos autorais. Mas isso é uma infração e tem se tornado uma questão cada vez mais séria. Se o autor daquela obra souber do uso dela sem autorização, ele pode processar quem usou e cobrar por isso. A regra dos direitos autorais protege vários tipos de obras, como textos literários, músicas, obras artísticas, fotografias, filmes, programas de computador e outras criações intelectuais. O direito autoral passa a existir assim que o material é criado. Então, não é obrigatório fazer o registro para ter essa proteção. Isso quer dizer que, se você escrever um texto, compuser uma música, criar uma obra de arte ou produzir qualquer outra forma de trabalho criativo, você automaticamente tem os direitos autorais sobre essa obra. Mas, se quiser ter uma proteção ainda maior, vai ser importante fazer o registro da sua obra. Porque isso vai fornecer o quê? Uma evidência pública e oficial da autoria, do processo de criação e da data de criação. É algo que vai ser útil, por exemplo, se acontecer alguma ação judicial sobre violação de direitos autorais. Aproveita e me acompanha no Instagram, hein? Henrique Mó Oficial. Agora que você já entendeu os direitos autorais, eu posso te explicar o que são os direitos de propriedade industrial. A propriedade industrial é muito comum para inventores, empresas, instituições de pesquisa e para qualquer pessoa envolvida na criação de novas tecnologias, produtos, marcas ou designs. Quando faz esse registro, você fica protegido contra copiadores e evita que outras pessoas usem o que é seu sem autorização. Existem vários tipos de registro de propriedade industrial e a Total Marcas faz todos eles. A Total é um parceiro que nós temos aqui no meu grupo Encontre Sua Franquia, ele que nos dá todo o suporte em todas as marcas que a gente tem aqui dentro do grupo. O link para você falar com a Total Marcas está aqui na descrição do vídeo para você. Fechou? Depois, acessa lá. Aproveita e já inscreve aqui no canal, ok? A propriedade industrial aparece quando uma invenção, marca, cedo de origem, segredo de negócio ou design industrial é considerado novo, inventivo e útil para a indústria e o mercado. E aí, dá para fazer quatro tipos de registro. O registro de patente, o registro de marca, o registro de indicação geográfica e também o de desenho industrial. Um dia desses, eu até fiz um podcast aqui no canal com o Vinícius Oliveira, que é o fundador da Total Marcas e ele explicou com detalhes tudo isso que eu estou aqui falando. Foi uma aula, literalmente uma aula, uma conversa super bacana, que eu vou deixar ela aqui no card, em cima, para você assistir depois, tá bom? Está no card para você e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou te dar um exemplo de registro de patente. Ele é feito para proteger invenções novas e não óbvias, como produtos, processos, máquinas ou composições químicas. Para fazer a sua invenção, precisa ser apresentada com bastante detalhes ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse é o órgão que cuida dos registros no Brasil. No caso da sua patente, você vai ter que atender aos critérios de novidade, inventividade e aplicação industrial. Ou seja, o uso comercial do que você inventou. Outra coisa que você pode fazer no INPI é registrar uma marca. Nesse caso, você vai poder proteger o nome da marca, a figura usada como logo ou outros elementos. O registro de marcas é fundamental para qualquer empreendimento, porque vai evitar que o seu cliente confunda o seu negócio com o outro ou que a sua empresa se envolva em polêmicas ou questões de marcas com o mesmo nome. Quem deposita o pedido de uma marca no INPI primeiro tem prioridade em relação a ela. Então é muito importante fazer isso desde o início o mais rápido possível, antes mesmo de colocar a empresa no mercado. Ou se você já tem uma empresa, não tem problema, tá? Você pode fazer o pedido de registro da marca para proteger o seu negócio a partir de agora. A marca é um dos principais patrimônios de qualquer empresa. Então você precisa dar atenção a ela. Fazer um convite para você toda terça-feira, toda terça-feira, 6 e 15 da manhã, eu abro uma live aqui no YouTube para esclarecer dúvidas das pessoas que me acompanham por aqui. Então todas as suas dúvidas anota no papel, me encontra na próxima terça-feira, 6 e 15, que eu vou estar aqui para te ajudar. Gostou dessa novidade? Das lives agora para te ajudar? Vocês me pediram, né? Eu já faço vídeo todo dia por aqui, mas agora também te ajudando de forma ao vivo, tá bom? Outro tipo de propriedade industrial que você pode registrar é o de desenhos industriais. Nesse caso, a proteção é para a aparência estética de um produto com características de ornamentação, como estampas, joias, móveis, embalagens e outras coisas. Então é algo que precisa ser feito quando se desenvolve um design único de um objeto e que torna ele diferente e original, considerando desde a forma desse objeto até as linhas e cores que ele tem. Um exemplo simples de entender é o design de um carro. Imagina que uma empresa cria um carro com um formato específico e diferente daqueles que já existem no mercado. Esse design pode ser registrado como um desenho industrial. E aí só essa empresa que fez o registro vai poder fabricar, vender e distribuir carros com esse design específico. Interessante, né? Marcas, patentes e desenhos industriais são as formas mais comuns de propriedade industrial, mas também existem outras, como os segredos empresariais, que podem ser registrados como contratos de know-how no INPI. Para fazer um registro de tudo, é necessário seguir vários passos. Por isso que eu indico demais você contar com o apoio de uma empresa especialista como a Total Marcas. Para registrar uma marca, por exemplo, a primeira coisa a fazer é uma análise de viabilidade para entender se aquele nome ou logotipo pode mesmo ser registrado ou se já existe. Entrando em contato com a Total Marcas, pelo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, você consegue fazer essa análise de viabilidade de forma gratuita. É uma análise muito mais complexa do que simplesmente ir jogar o nome da marca na pesquisa do site do INPI. Por isso que eu recomendo profissionais especialistas na área. E aí, se resolver fechar com a Total Marcas, os serviços de registro, você vai ter 50% de desconto para fazer. Bom demais, né? Eu estou sempre buscando aqui boas condições no mercado para você aí que me acompanha aqui no canal do YouTube. Então, eu consegui essas condições com a Total Marcas para você. Porque aí eles vão poder te ajudar com as várias outras etapas que você precisa fazer para o registro do INPI. Tem que verificar se a marca está de acordo, por exemplo, com a lei. Preparar e enviar os documentos bem completos. Fazer a solicitação, acompanhar o processo para não perder nenhum prazo e aguardar o seu registro ser aprovado ou não. Pode acontecer de o INPI reprovar o registro por vários fatores, como a falta de dados ou a existência de uma marca igual. Então, tudo precisa ser feito com muito cuidado e com profissionais que evitam esses problemas desde o início e sabem fazer as defesas necessárias. Lembra de curtir esse vídeo até para que a gente fale para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade, beleza? Show, né? Você aprendeu então que propriedade industrial está ligada, em geral, com marcas e invenções. E que direito autoral tem a ver com obras de expressão criativa. As duas coisas são super importantes para proteger seus direitos de propriedade intelectual como criador e empreendedor. Então, você tem que saber o que fazer no seu caso específico. Para completar, eu deixei aqui do lado outro vídeo em que eu respondo as principais dúvidas sobre registro de marca. Se você tem ou vai ter um negócio, é fundamental saber como funciona. Então, clica aqui.